Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha. E o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre Páscoa aqui no canal. Trouxe para vocês mais uma opção de recheio de ovo de colher e o de hoje é Kit Kat. Não se esqueçam que tem uma playlist completa aqui no canal sobre Páscoa, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, então chega de enrolar, chega de falar aí, bora conferir o vídeo. Vamos começar pessoal, então aqui eu tenho 220 gramas de chocolate nobre ao leite, tenho aqui 100 gramas de creme de leite, vou formar um ganache com creme de leite e chocolate nobre. Tenho aqui 150 gramas de chocolate fracionado em gotas, separei aqui um pouquinho de granulado, mas eu não usei no vídeo. E tenho aqui 3 Kit Kat, porém eu não vou usar tudo. Então eu vou começar formando o meu ganache, então vou derreter o meu chocolate nobre, misturar o meu creme de leite e formar um ganache bem bonito. Derrete no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média ou você derrete em banho-maria. Ganache pronto, vou reservar, que eu preciso que ele ganhe consistência. Então agora eu vou fazer a minha casca. Aqui eu tenho o meu chocolate fracionado, eu prefiro em gotas porque ele fica mais líquido e fica mais fácil pra trabalhar. Então aqui eu já derreti ele e eu tenho aqui uma forma de acetato de 3 partes, são 2 acetatos e 1 silicone. Essa forma é de 250 gramas e essa forma é bem legal porque fica um acabamento bem perfeito da casca, então é ótima pra fazer ovo de colher. Vem com a marcação certinha até onde você tem que preencher com chocolate, então vou preencher, vou espalhar bem o meu chocolate e levo na geladeira até ficar pronto, até secar e endurecer a minha casquinha. Enquanto a minha casca está na geladeira, vou picar o Kit Kat, no total eu usei 2 unidades de Kit Kat, tá bom? Então é só picar eles e eu vou mostrar pra vocês agora como que fica o chocolate quando ele já está pronto. A forma ela fica toda opaca, então ele já está pronto. Vou desenformar, aqui eu tenho o meu ganache no saco de confeitar, ele já ganhou bastante consistência, então vou fazer uma camada no fundo, vou colocar um pouquinho de Kit Kat sobre ele. Muito importante pessoal, deixem pra montar esse ovo no dia que a cliente for buscar, porque esse Kit Kat, 2 dias ele já começa a murchar e não fica muito legal. Então o dia que a cliente for buscar, você monta o ovo, você pode deixar o ganache já pronto, reservado pra facilitar e agilizar o processo. Pra decorar esse ovo, vou usar o mesmo ganache, ele fica num ponto bem legal pra decorar, vou fazer o movimento de zigue-zague, como eu sempre falo pessoal, a decoração do ovo de colher chama a atenção do cliente, então caprichem. E vou colocar os Kit Kat picados ali por cima. Gastei 13 reais pra fazer esse ovo pessoal, ele pesou entre 360 gramas, 370 e ele ficou um resultado bem legal, lembrando que o valor gasto varia muito de cada região. Então o resultado foi esse, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a cara desse ovo ficou bem chamativa, bem convidativa e bem apetitosa. Como eu sempre falo, a decoração conta muito. Então agora, a parte mais difícil é o que? Comer ele pra mostrar pra vocês dentro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, lembre-se que não pode montar com muita antecedência. E o vídeo foi esse pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!